Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF no ar e um Café da Tarde agora especial. Vitinho está bem perto de ser reforço do Botafogo, irei falar sobre isso com vocês daqui a pouco. Vamos tratar sobre tudo isso nesse nosso Almoço com TF, que está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria, procure a Aposente Fácil. A equipe do Luciano é especializada na aposentadoria. Se você tem tempo para se aposentar e não sabe como fazer todo o processo, procure a equipe do Luciano. De repente você já é aposentado e quer aumentar o cascalho que você ganha por mês, procure também a equipe do Luciano. É a dica que eu dou para vocês em relação à Aposentadoria. Procure a Aposente Fácil, o atendimento é especializado, pode ser via WhatsApp, via telefone ou até mesmo presencial. Procure agora. Link da Aposente Fácil aqui no primeiro comentário e na descrição o QR Code. Falem que vocês chegaram através do canal do TF, que o atendimento será de primeiríssima qualidade. Felipe Sampaio está muito perto de ser reforço da equipe do Atlético Goianiense. O Botafogo negocia com o time goiano o empréstimo do zagueiro para o restante da temporada de 2024. O jogador que não faz parte dos planos, o técnico Arthur Jorge, há algum tempo trabalha em outros horários no espaço unir, deve jogar pela equipe goiana o restante da temporada. E nós estamos tendo ali já o final de ciclo de alguns jogadores que chegaram no primeiro grupo da SAF. Você teve o Sauer já emprestado, você tem agora o Felipe Sampaio, o Piazon já saiu ano passado, você tem a galera do segundo semestre, Eduardo contrata no final, Marçal contrata no final, Tietchan contrata no final. Então você, aos poucos, o Botafogo já está indo para o seu segundo elenco sendo formado na era SAF. E torcer que até mesmo no final do ano o Botafogo consiga vender ou até mesmo liberar de graça para que não tenha que arcar nem mais com salários do Felipe Sampaio, que no meu ponto de vista é um jogador muito abaixo do Botafogo. É um atleta que a gente pega as partidas que ele fez, mais da metade não foram condizentes de um jogador que a gente pensava e que a gente pensa em ser titular do nosso clube. Então, mas boa sorte para o Felipe Sampaio neste caminho que ele está tendo agora com a camisa do Atlético Goianiense. Vamos ver se a negociação vai ser sacramentada, mas segundo o GE, que trouxe essa informação inicialmente, o Felipe Sampaio está muito perto de ser reforço do Atlético Goianiense. Vou colocar aqui para vocês na tela os jogos do Botafogo a partir de sábado contra a equipe do Fortaleza. No próximo mês, se a gente pega assim. O Botafogo estava jogando quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo e o time chegou no limite físico. Tanto é que a parte final do jogo contra o Bahia, o Botafogo estava despencando em campo. E a partir de agora nós teremos algo bem diferente. O Botafogo terá tempo para trabalhar. Primeiramente, depois do jogo contra o Fortaleza, os jogadores terão alguns dias de folga por causa da data FIFA, os jogadores vão descansar, os jogadores terão momentos com a sua família, vão relaxar, vão esparecer, que é importante. Ah, mas para que folgar? Tem que trabalhar. Amigo, você gosta de uma folga, eu gosto de uma folga. Quando eu estou trabalhando lá na minha empresa, meu chefe vai falar assim, quatro dias de folga, eu vou ficar feliz da vida, vou aproveitar. Todo mundo gosta de feriado prolongado, todo mundo gosta. Não sou o dono de empresa aqui não, porque ele tem que pagar o salário dos funcionários mesmo com eles de folga. Porém, todo mundo gosta de um feriado. E o jogador tem o direito de descansar sim, porque o mental é bom que eles esqueçam jogos, Botafogo, durante uns três, quatro dias. Não sei quantos dias os jogadores terão de folga, vou até apurar isso para trazer para vocês, mas é importantíssimo você ter esse descanso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, na volta da data FIFA, ainda não tem uma data marcada para o jogo entre Botafogo e Corinthians, nós teremos, talvez no sábado ou no domingo, o Botafogo terá dois jogos por semana, até o final do mês, porém com uma maneira diferente. Ao invés de 500 partidas simultâneas dentro do mês, você teve um grande período de descanso. Então, consequentemente, o Botafogo vai com a sua equipe titular contra o Corinthians, vai com a sua equipe titular contra o São Paulo, contra o Fluminense, provavelmente deve colocar um time titular também, contra o São Paulo na Libertadores-Idem, e contra o Grêmio, talvez sim, porque você teve um descanso anteriormente. E você consegue, ali, colocando a sua força máxima, poupar algum jogador, segura aquele que encheu um pouco mais cansado. Mas você não terá um acúmulo de jogos tão alto quanto você teve nesse mês de agosto e também no mês de julho. Você terá como dosar o elenco nesse período de preparação na data FIFA. Será uma mini pré-temporada, mas eu tenho certeza que o time do Botafogo lá contra o Grêmio não chegará tão cansado como chegou no jogo que você teve contra o Bahia no final, agora, dessa sequência absurda, porque você terá um tempinho ali de preparação física, os jogadores vão se preparar mais, as viagens não são tão longas, você vai no máximo para São Paulo. São Paulo é 40 minutos de avião. Está tudo perto, o Botafogo, e com gramados bons, a exceção do Maracanã, que não é tão bom no jogo contra o Fluminense. E isso vai facilitar demais, né? Botafogo só vai fazer três viagens, né? Porque o jogo contra o Grêmio não será no Rio de Janeiro, apesar da tabela marcar Newton Santos. Será um campo neutro, provavelmente Brasília ou Cariacica, mas o Botafogo tem como jogar com a sua força praticamente máxima nesses seis jogos em 30 dias. Lembrando que serão quatro pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Libertadores América. Quatro pelo Brasileiro poderão ali decidir o caminho do Botafogo, né? Porque décima quarta, décima terceira, décima primeira, décima rodada. Depois desse jogo contra o Grêmio, faltaram apenas 30 pontos em disputa, 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo tem que vencer Fortaleza, vencer o Corinthians, vencer Fluminense e vencer a equipe do Grêmio. De quatro jogos, três o Botafogo será o mandante, apesar de um ser campo neutro e outro no Maracanã contra o Fluminense. Então você não tem uma viagem para enfrentar a equipe das Laranjeiras. Então quatro jogos seguidos, podendo vencer todos no Campeonato Nacional. Que tudo dê certo. E o Botafogo praticamente, não dá para cravar porque ainda não assinou, né? Mas quando ele vier para o Rio de Janeiro, já dá para cravar como reforço do Botafogo. Com o Vitinho, a negociação está praticamente sacramentada com os valores de 8 milhões de euros, mais um de bônus. E o Botafogo vai pagar este valor em quatro anos para a equipe do Burnley lá da Inglaterra. Nas últimas horas, você teve um avanço significativo porque o jogador forçou positivamente. Ao contrário da situação do Damian, o Vitinho não. Tinha uma proposta interessante do Botafogo, remunerando bem a equipe inglesa. E o Botafogo conseguiu avançar nessa negociação para que o Vitinho chegasse aqui no Botafogo para ser o reforço para a lateral direita. É um jogador que sempre foi o objetivo do clube, desde lá de trás. Mas como você tinha o Damian jogando bem e a situação financeira dele era bastante alta, o Botafogo meio que deu um passo atrás e até mesmo pensou no Vagianides, que era um jogador um pouco mais barato, vindo para ser reserva. Mas como o Damian teve aquele surto e pediu para sair do Botafogo, você teve que pensar em um lateral para ser titular. E o Vitinho foi visto como esse atleta. Tem potencial até mesmo para a seleção brasileira. E esse ponto empolgou muito o jogador de apenas 25 anos. É um jogador que vem para ser titular, estava jogando. Agora são questões realmente burocráticas dele chegar no Brasil, a expectativa é que ele chegue ainda. Nesta semana, até sábado, esteja chegando no Brasil para se apresentar ali ao técnico Arthur Jorge, muito provavelmente após a data FIFA, para começar a trabalhar e até mesmo estrear com a nossa camisa contra o Corinthians. Fazer ali a partida como titular, até mesmo para conhecer o elenco e ser uma peça importante contra o São Paulo pela Copa Libertadores da América. Excelente reforço. Excelente reforço. Eu posso estar enganado, mas é a contratação mais cara de um lateral pelo futebol brasileiro. O Botafogo está pagando 8 milhões de euros mais 1 milhão em relação a bônus. Novitinho, jogador que estava no Berlin, revelado pelo Cruzeiro, foi para o Clube Bruges e agora chega na equipe inglesa. Estou feliz que essa contratação mostra hoje o peso do Botafogo no mercado. Mais tarde, no Noite Jovem Negra, trarei mais detalhes a respeito disso. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus. Fogo neles. Aqui é Botafogo de futebol e regatas, rapaziada. Aqui o Botafogo quer ganhar e a gente vai lutar até o fim. Tamo juntos. Beijos. Até, Fizagueiro. Veja o Noite Jovem Negra de ontem que tem informações. Beijos. Fui. 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 Fui.